1, 2, 3... Seu Reginaldo nem sabe direito quantos cigarros fuma por dia. É bom começar a fazer as contas, seu Reginaldo. A medida provisória 540 promete aumentar a carga tributária desses produtos. Por isso, se em breve você vier comprar um maço de cigarros e achar que o vendedor está lhe enganando por causa do preço alto, fique esperto. Quem pode estar enganado é você. O imposto em cima desse produto pode aumentar até 21%. A carga hoje está em torno de 60%, passaria para 81%. Porém, a medida provisória prevê uma dupla tributação. Quer dizer, vão ter dois regimes de tributação. O regime geral e o regime especial que será opcional. As empresas produtoras, os fabricantes, terão até o final de novembro para poder fazer essa opção. O governo vai arrecadar bem mais com o aumento. Mas o principal objetivo seria o de tentar reduzir as vendas do produto, prevenindo, inclusive, que novos fumantes surjam no país. Quando soube dos prováveis aumentos, seu Reginaldo nem foi atrás da calculadora. Fumante há 29 anos, ele explica por que não consegue parar. Passou quase mais de um mês sem fumar. Fiquei nervoso, com ansiedade danada. Portanto, voltei a fumar de novo, infelizmente. E não custa nada lembrar que, independente do preço, um milhão de brasileiros convivem com alguma doença respiratória crônica associada ao tabagismo. Fiquei nervoso, com ansiedade e com ansiedade.